A direção da Santa Casa de Patrocínio realizou na tarde de quarta-feira, dia 2 de outubro, uma homenagem ao deputado Renato Andrade, que viabilizou recursos através de emenda parlamentar para a compra de um moderno aparelho de tomografia computadorizada da marca Siemens de última geração, que custou R$ 830 mil. O deputado Renato Andrade atendeu o pleito da Santa Casa através do ex-presidente da Câmara de Patrocínio, o advogado Cássio Remes, o provedor da Santa Casa, José Carlos Vias, o subintendente Augusto, conselheiros, médicos e demais funcionários recepcionaram o parlamentar mineiro e inauguraram uma placa na entrada onde está instalado o equipamento. Gostaria de contar para todos, talvez, na verdade, não é de conhecimento, o que nós passamos no dia a dia de uma administração, de uma gestão, de uma entidade filantrópica como a Santa Casa de Patrocínio. Muitos dias, posso dizer, ao longo de alguns anos aqui na nossa instituição, nós íamos embora com uma grande preocupação. Nós tínhamos que pensar o que nós iríamos fazer com um aparelho de tomografia que nós tínhamos até então na época, velhinho, já ultrapassado tecnologicamente falando, mas muitas vezes nós comentávamos também que este aparelho ultrapassou os limites da tecnologia, das exatas, que poderia ser uma obra de Deus, ele até então está funcionando e funcionando muito bem. Neste momento, junto com o provedor, junto com as lideranças médicas, com os nossos gestores, nós então começamos a aproximar das autoridades políticas para buscar meio de viabilizar a aquisição desse equipamento que até então, há dois anos atrás, a situação financeira da nossa instituição não nos permitia fazer aquisição com recurso próprio. Foi até então, o doutor Cássio nos apresentou pela primeira vez, o deputado Renato Andrade, que se mostrou desde o primeiro encontro em Brasília, depois aqui em patrocínio, muito solícito à nossa causa, e destinou para a Santa Casa de Patrocínio uma emenda parlamentar de R$ 830 mil, que nos viabilizou a aquisição desse equipamento. Então, durante quase dois anos, podemos dizer aí um ano e oito meses, nós fizemos todo o trâmite burocrático, documentação, visita pelo horizonte, visita Brasília, visita ministro da saúde, para poder realmente, na luta, viabilizar a aquisição e a liberação desse montante substancial para a nossa Santa Casa. Então, agora é com orgulho, com muita satisfação, que nós damos realmente por concluído mais uma etapa deste sonho. Renato, doutor Cássio, nós concluímos este sonho, mas nós temos vários outros. Santa Casa de Patrocínio representa hoje quase 12 municípios. São mais de 300 mil habitantes, que depende do trabalho do serviço de Santa Casa de Patrocínio, quando se diz respeito à saúde. Então, é responsabilidade nossa como gestores, responsabilidade do nosso conselho, do nosso provedor, mas também das nossas autoridades políticas, que têm um carinho muito especial pela Santa Casa. Então, nos ajude, continue apoiando a nossa causa a realizar novos sonhos. Por quê? Com uma ação dessa do bem, para uma instituição, quem está sendo beneficiado positivamente são 12 municípios, são 300 mil habitantes. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Simplesmente, reafirmar as palavras do Augusto, que foi muito feliz. E o que a gente tem a dizer neste momento, é obrigado, né? Porque juntamente com todos os nossos conselheiros, com a nossa irmandade, os nossos colaboradores, o que a gente tem que dizer, quando o Cássio prontamente nos procurou, tivemos em Brasília, fizemos algumas viagens, para que realmente esse tomão fosse uma realidade. E o mais interessante disso tudo, que eu gostaria de registrar nesse momento, que o deputado Renato Andrade não veio em momento nenhum, hora nenhuma, ligar e pedir nenhum benefício, nenhum favor, nem para pedir um voto, para reeleger como deputado. Então, há uns dias atrás, o Cássio me procurou, e a homenagem, nós vamos fazer ou não, Rogério Cássio, que dia, hora e momento, a hora que você quiser. Porque quem tem um gesto como esse, merece, nessa casa que é santa, com os nossos agradecimentos, ao mesmo tempo, o orgulho de ter uma pessoa que faz política de maneira diferente. Porque aquele político que só cobra, aquela oposição que só fala, e não quer razão, não é oposição que chega a atrapalhar. Então, quando você consegue um benefício como esse, eu cheguei a perguntar e ligar para o Cássio, o Cássio Santinho, a gente tem que pelo menos agradecer o que o Renato fez, o deputado Renato Andrade fez por nós. Não, fica tranquilo, fica tranquilo, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então, eu gostaria de registrar isso aí, ao mesmo tempo, agradecer aos amigos aqui presentes, agradecer aos meus companheiros de imprensa, falada, inscrito, pessoal do site, todos aqueles que estão reunidos nesse momento, porque a gente mostra a nossa vontade, a nossa dedicação, e o nosso trabalho de continuar fazendo o bem feito. Não estou aqui para fazer nada mais ou menos, nem depender deste ou daquilo. Nós estamos aqui para fazer a coisa de maneira correta. E digo mais, eu sempre falo, há 12 anos atrás, quando eu passei a fazer parte, como conselheiro dessa Irmandade Maravilhosa, eu dizia, se todo o Brasil tivesse parte da seriedade que existe como caminha a nossa Santa Casa, o Brasil seria todo. Porque nós pegamos, na sequência, mandatos de provedores, que só passaram aqui para acrescentar, para somar e fazer bem feito. Nenhum preocupado com você. É o que aconteceu com o Renato. Simplesmente, o obedecimento é isso, deputado, de coração. E a gente tem a satisfação de representar todos os nossos conselheiros, toda a nossa Irmandade, todos os nossos amigos colaboradores do dia a dia. A imprensa, para dizer a você, de coração, muito obrigado, e que Deus continue iluminando o seu caminho. E ao mesmo tempo, o Cássio, que sempre avisa, liga, vou fazer, vou conseguir, e vai atrás e consegue. Como há poucos anos estivemos também reunidos, juntamente com o Dr. Marato, com o Dr. José Bermatea, com o Cássio, juntamente aqui com o nosso Augusto, junto com o senador Anastasia, que prometeu também vários benefícios. E agradecer, Nenhum, leva a nossa deputada também o nosso carinho, o nosso respeito, já que você está representando ela nesse momento, porque tem feito muito, com pouco prazo, e tem feito muito por nós também. Meus amigos, simples mesmo dizer a todos que estão aqui presentes, o meu muito obrigado de coração, deputado. A todos vocês pela presença, mas de forma muito maiúscula, maiúscula, eu quero aqui cumprimentar a pessoa do meu amigo Nicolas, que nessa oportunidade representa a deputada federal Grace Servias. E eu acho que é um ato de grandeza e de forma realmente republicana nós reconhecermos a liderança, a expressão. Hoje o patrocínio tem, de fato, de direito, uma representante na Câmara dos Deputados. Mas, com certeza absoluta, quanto o patrocínio teve vago nessa cadeira, nós tivemos uma mão amiga, parceira, companheira, que digo sem modéstia, foi o deputado que mais viabilizou o recurso para patrocínio até a data de hoje. Eu tenho convicção para ela, que foi um homem que retribuiu a patrocínio o que lhe foi lhe dado, a confiança que lhe foi protagonizada nas urnas. Então, eu quero aqui, Renato, externar os meus agradecimentos. Nós viemos, nós atrasamos um minutinho, nós viemos da APAI de um recurso de mais de um milhão e trezentos. Você também, Zé, que faz parte da APAI, sabe o quanto aquele projeto CER foi importante. E aquilo, patrocínio, foi a única cidade que teve o projeto CER assinado pelas mãos do ministro em Brasília, por intermédio do apoio pessoal do deputado Renato Andrade. Então, isso é o que eu tenho. Todos vocês sabem a luta que foi. O Augusto, no final do ano, eu vou abrir um parênteses, me permita a liberdade. Eu liguei para ele dia 15 de dezembro. Ele me mandou uns mensagens. Vai sair? Não vai? Como é que está? Falei, ó, você pode ficar, vai pagar esse ano. Aí eu acho que ele não acreditou muito que fosse pagar, não. Ele falou assim, vou dar uma editada nesse contrato aqui, vou levar ele para o ano que vem para nós perder o dinheiro. Aí o que aconteceu? Em dezembro nós iríamos pagar, mas ele não tinha prorrogado o contrato, nós conseguimos pagar só esse ano. Mas isso, fruto do que? Do preciosismo, da competência, do acompanhamento. O Augusto, ao lado do Zé Carlos, foram duas pessoas que foram de fundamental importância para construir isso. E o trabalho tem sempre um caminho a ser percorrido. E nós iniciamos esse trabalho já no final da gestão do provedor também, o Joaquim Garcia Morato Filho, que teve comigo em Belo Horizonte. Nós tivemos a oportunidade de pleitear algumas questões. Foi para o tomógrafo, vou arrumar. Mas agora o próximo provedor vai ser o Zé Carlos. Ele falou para mim, se fosse independente do provedor, eu faço questão com que garanta esse recurso. Então, mostrou completo despreendedorismo. E a gente vê que a continuidade de trabalhos é fundamental. Como eu tenho certeza que nós vamos trabalhar para conseguir na sua gestão. Mas caso não seja possível, nós vamos colocar a hemodinâmica na Santa Casa, porque é um pedido exaustivo do doutor Zé de Arimaté. Todo dia ele me faz a conta. Não vai pedir tanto para o fulano, tanto para o ciclano. Não, não vai pedir só para dois, só para um. Falei, não, vamos resolver primeiro quem tem condição de construir isso, que é o senador Antônio Anastasia. E isso fiz. Marquei uma audiência em Belo Horizonte, o Zé Carlos, o Augusto, estiveram lá pessoalmente junto comigo, com o Joaquim Garcia Morado Filho, para que nós pudéssemos deixar esse pedido ao senador Antônio Anastasia. E com certeza absoluta, num curto espaço de tempo, eu quero aqui retornar para entregar essa hemodinâmica completa, investimento de mais de R$ 2,1 milhões. E nós vamos contar com a parceria e com a mão amiga da deputada federal também, Grace Elias, para que nós possamos fazer essa junção de forças a favor do patrocínio, a favor do progresso, do desenvolvimento, que é esse o meu compromisso. Todos vocês sabem que hoje eu não ocupo nenhuma função pública, mas não é a função pública que me move a trabalhar por patrocínio, por nossa terra e por nossa gente. Os relacionamentos que eu criei, ao longo da trajetória que eu ocupei na Câmara Municipal, eu transformei todos em benefícios para a cidade de patrocínio. A maior demonstração está aí. Eu acredito que quando a gente pavimenta coisas sérias, concretas, pautadas na honestidade, no caráter, sem sombra de dúvidas, as pessoas retornam isso em benefício para a comunidade. E está aí, entregue. E o doutor Marco Antônio, que aqui chegou agora também, sempre dizia o seguinte, se não entregar o tomógrafo, não vale. Cadê? Não vai arrumar o tomógrafo? Não. Então sempre nos cobrando. E essa cobrança é que nos move a fazer essa cidade uma cidade cada vez melhor. Agradeço a vocês de coração. E faço e farei. Continuarei fazendo para a Santa Casa, como se estivesse fazendo para mim pessoalmente, porque ajudar e servir o próximo, esse sempre será o meu compromisso. Posso vocês terem a certeza absoluta. Muito obrigado. Uma honra muito grande estar aqui em patrocínio. E na viagem chegando, eu fiquei pensando, como é bom fazer o bem. Fiz de coração, recebi o título de cidadão patrocinense com muito orgulho, para agradecer a votação que eu tive em 2014, que foi muito importante para que eu pudesse ser deputado federal durante dois anos. E nesses dois anos, eu acredito que eu fui um instrumento de Deus, a quem eu agradeço muito as oportunidades. Porque chegar hoje aqui na Santa Casa de Patrocínio e poder receber homenagem a uma placa dessa, é sinal que a política do bem tem espaço, é sinal que a política desinteressada tem seu valor. E eu falo que eu recebo essa homenagem hoje com muito orgulho, com muita satisfação, e vou guardar esse dia na memória para sempre. Quero agradecer as palavras do Augusto, companheirizos, quantas vezes na Brasília, quantas reuniões, e se não supera a parte técnica, o aparelho não chega, o aparelho vai salvar muitas vidas, não seria impossível estar aqui hoje. Então a gente pode rever nisso também, e agradeço a homenagem da placa. Zé Carlos, obrigado as palavras, e quando você falou, você não pediu voto, faz uma política diferente, eu falo que a gente tem que agradecer a Deus e ser o instrumento, e quantas vidas vão ser salvas com esse tomógrafo. Quantos diagnósticos perfeitos vai mudar o rumo de uma pessoa ali, e talvez aquela que mais precisa, porque o Rio quer dar um jeito, vai para o Berlândia, vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, mas aquela que mais precisa, que nunca teria dinheiro para pagar um exame de um tomógrafo, vai poder estar trabalhando aí, vai poder estar sendo diagnosticado num tomógrafo de última geração, que é importante ressaltar. Porque no dia que eu tive a reunião com o ministro, ah, vou te mandar, falei, não, tem que ser o caprichado. E tenho certeza que o que está aqui hoje é de última geração. Obrigado as palavras, com a certeza, que são palavras igual a sua, que incentiva a gente a caminhar, a lutar e tentar fazer o bem cada dia mais. no nome do Nicolas, estou aqui, o Nicolas, cumprimentar a deputada Grace, cumprimentar todo cidadão dessa terra, cumprimentar todos vocês aqui, e dizer que eu estou aqui como um parceiro, estou aqui para... Muito obrigado. ...unir forças, somar, sei que a Santa Casa tem várias demandas importantes, várias lutas, como o Carlos falou, quero ser parceiro na medida do possível, e pode ter certeza que vocês têm aqui uma pessoa que quer fazer o bem. Então, em seu nome, levo um velho abraço à deputada Grace e conta aí com o nosso apoio. Obrigado e parabéns, senhor. E falar desse irmão que Deus colocou no meu caminho. Cássio Remes, um dia em reunião com o Alberto Pinto Cureiro, o governador, Diniz Pinheiro, foi apresentar um cara de não. Falei, minha patrocínia, está um pouco longe da minha terra, mas vamos lá. E fiquei conhecendo o Cássio. O Cássio, independente político, ficou sendo um amigo pessoal, uma pessoa intensa, leal, um cara amigo, ele pula na frente da bala, ele defende o companheiro de um indenso. E eu falo da seguinte forma, Cássio, se não fosse, aquele dia a gente encontrar, se não fosse o seu dinamismo, de me dar uma votação expressiva, fundamental, para que eu pudesse ser deputado há dois anos. Porque na minha vida nada foi fácil. Foi luta, foi ser supleno de deputados, mas sempre acreditando que a gente poderia fazer o bem. E os votos de patrocínio foram fundamentais para mim. Conseguimos várias ações, e foi assim, e sem preocupação de divulgar o Cássio, no momento, vamos fazer, vamos organizar, vamos retribuir cada voto que você teve aqui na nossa cidade. Pois bem, antes de estar aqui, nós visitamos a APAE. Um repasso de mais de 1 milhão e 500 mil reais por ano, que transformou na APAE. Então, o que vai ser aqui é tijolinho para poder estar ajudando. Isso foi a forma de poder retribuir a confiança que a população de patrocínio teve no meu nome. E hoje, Cássio, está aqui, recebendo essa placa ao seu lado. Eu digo para você, valeu cada luta. Quantas viagens você saiu daqui? 4 horas da manhã, foi em Brasília, numa reunião de 10 minutos, voltou para trás. Não foi uma nem duas da empresa. Em certos momentos, o Cássio falou assim, Renato, o meu nome tem risco, porque eu dei a garantia que você ia dar o tomógrafo. Doutor Ari, quantas vezes foi junto, né doutor? Está acreditando, endossando a gente, gravando vídeo, fazendo a matéria. E eu falei assim, nós temos a palavra do ministro da Saúde, eu tenho um compromisso pessoal com ele, que ele poderia nos atender. Que era, na época, então, o ministro Ricardo Barros. E depois, o ministro Gilberto Oc, também foi fundamental para que a gente tivesse aqui hoje. Então, minhas palavras, mais uma vez, agradecimento, agradecer a Deus, agradecer a equipe da Santa Casa, agradecer o doutor Ari, agradecer você, Cássio, que foi o instrumento, foi o elo, para que hoje nós podemos aí, estar inaugurando esse tomóvel, que eu tenho certeza, vai salvar a vida, vai melhorar a qualidade do atendimento, igual foi a pai, igual está sendo o tomóvel, que eu peço que Deus nos dê oportunidade de fazer mais coisas. E você, com esse coração, com essa lealdade, com esse companheirismo, nós vamos em frente, estamos juntos. Muito obrigado por toda a torceria, muito obrigado para a pessoa. Muito obrigado.